e bem-vindo ao canal per gambiarz pessoal tô com uma dúvida que é um enigma que eu não tô conseguindo resolver sozinho quem puder me ajudar aqui ajudar as pessoas que procuram por esse assunto ficaremos muito gratos bom eu tô aqui com esse mini litificador beleza as pessoas às vezes perguntam como é que se faz uma ligação direta nesse mini litificador aqui porque ele é com uma bateria dessa pessoal e muitas vezes essa bateria ela dá pau e não funciona mais o equipamento a pessoa pergunta bom tem como fazer ligação direta é ligar uma fonte direto no motorzinho eu expliquei pessoal no vídeo aí sobre essa questão até o dia se o difícil é achar uma fonte que faça esse motor funcionar então eu tô testando algumas fontes aqui pessoal eu tô com dilema aqui não tô conseguindo fazer esse motor funcionar olha que interessante aqui vamos lá aqui é o nosso motorzinho de litificador motor beleza beleza eu tirei pessoal o circuito dele é esse aqui ó aqui é a bateria e aqui é o circuito dele e aqui é os fios que vai para o motor ok eu tirei para fazer ligação direto aqui direto no motor pessoal esse motor tá me deixando um pouco meio cabreiro vamos lá então eu tô aqui com a fonte essa fonte esse motor aqui ele é de quatro volts né funciona com a bateria aqui de quatro é quatro volts dois amperes ele é de quatro volts mas ele é mais de cinco amperes ok vamos lá olha o enigma bom eu tô com essa fonte essa fonte aqui pessoal ó ela é quatro volts e aliás ela é cinco volts quatro amperes beleza ótimo e eu tô com essa outra aqui também essa aqui é de notebook é 8 volts cinco amperes juntando as duas em paralelo dá nove amperes beleza e eu fiz isso elas estão em paralelo pessoal vamos lá ó eu vou ligar aqui na energia ok primeiramente pessoal vou ligar só mesmo uma fonte eu vou ligar a fonte ó essa aqui ok vamos fazer um teste por etapa não tô liguei essa fonte agora vamos testar o nosso motorzinho essa fonte que eu liguei a fonte de quatro amperes é para fazer o motor funcionar ok uma fonte de quatro amperes cinco volts quatro amperes olha o que acontece vamos lá vou ligar aqui pessoal ó o motor faz essa beleza então vou ligar as duas fontes agora vou pegar de novo aqui pessoal ó elas tem um paralelo e daria nove amperes né beleza nove amperes o motor dá para funcionar e olha o que acontece ele dá picos mais fortes mas ele não roda de jeito nenhum pessoal aí eu tenho esse motor aqui aqui que é de carrinho elétrico ele é também de cinco amperes o motor consome muita corrente eu faço isso e ele funciona pessoal eu tenho esse motor 12 amperes também de carrinho elétrico ó eu faço isso e ele ele também funciona e olha isso mas esse danado não funciona mas quando eu pego uma bateria olha isso pessoal quando eu pego uma bateria que tá deixa eu só botar aqui ó essa bateria ela é quatro volts né mas ela tá somente 1.9 volts 1.9 volts ela tá 1.9 volts e quando eu pego essa bateria de 1.9 volts não tem quase carga nenhuma eu ligo ela aqui ó e o motor funciona o motor funciona com a bateria de 2 volts eu tô sem entender esse bom eu vou ligar uma bateria aqui que é do meu sistema de 12 volts né eu acredito pessoal que esse motor só é bom mesmo para usar em baterias aqui tá saindo pessoal 12 volts do meu sistema de baterias é uma bateria de 12 12 volts aqui tá saindo ó eu vou ligar aqui também ó aqui é mais forte beleza olha isso e olha isso e é só conectar aqui pessoal porque aqui é meio e é bruto eu vou ligar aqui pessoal ó ligar aqui vamos lá olha isso ó então tá aí pessoal segundo motor roda ou seja na bateria funciona então eu não tô entendendo é mais nada um motorzinho desse me parece só funciona em baterias pessoal quem souber de alguma coisa aí porque esse motor não funciona funciona com uma fonte comum me explica aí realmente eu tô sem entender essa questão pessoal inclusive ó eu tenho outra bateria aqui carregada só para vocês fazer o teste aqui ó essa bateria tá carregada pessoal eu ligo e aí o motor funciona de boa funciona de boa olha isso mas uma fonte ele não funciona quem souber de alguma dica aí alguma informação pessoal me passa aí passa o pessoal aí que eu não tô entendendo eu usei até capacitores né botei capacitores em paralelo aqui com a fonte e realmente não funcionou ok quem souber de alguma dica aí falei para nós valeu obrigado e até o próximo vídeo e aí